Música Isso! E aí Vamos lá! Oh! É, ae! Você vai pegar o meu! Vai! Olha o gancho! Vai! 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 Vem, Clay! Vai! Vem isso a Fluminense! Vamos lá! Vem! Vem, Clay. Vem! É! É, is! É, is! É! Die- 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 die! Olhar! O! É isso aí, vai, vai! E aí, oi, 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 oi! E aí, oi, 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 oi! OCaninho da Guardia Branco. . Tempo! 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 Deixa essa cabeça! Ache a cabeça! Ache a cabeça! Pra que você se apreender? Desfeita nem o que você se apreende! Pega a cabeça! Pega a cabeça? Preparar para a próxima luta, Laércio e Pedro. Pedro, tipo de fight. Laércio, pai. Preparar para a próxima luta. 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 Vencedor! 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 Vencedor!